Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos falando nessa matéria de matemática sobre centenas inteiras. Então, vocês fizeram lá no caderno os numerais 100, pulando 100, 100, 200, 300, 400, para chegar a 900 e colocaram lá nas casinhas, colocaram corretamente, porque a gente já viu a atividade de vocês, tá? Então, agora, eu trouxe um ábaco para vocês, para a gente colocar agora as centenas, tá? Então, vamos lá. A centena é o 100, mas a gente não coloca assim aqui, tá? Eles vão ficar assim, uma viradinha, só para representar. A dezena que é o 10, a unidade que eu contando de 1 em 1. Só que vocês também lembram, que a Tchalei falou assim para vocês, que nunca pode ter 10 aqui. Então, quando eu junto 9 unidades e coloco mais uma que vai para 10, eu tenho que trocar por uma dessa. Agora, a mesma coisa, quando eu juntar 10, dessa daqui da dezena, eu tenho que colocar uma só. Então, para representar só o número 100 aqui, eu teria que fazer isso, ó. Eu tenho uma centena aqui, uma centena. E no material dourado? Uma centena, tá aqui. No material dourado, a dezena, aqui. No material dourado, a unidade, tá bem pequenininha, aqui, tá? Então, na costura de vocês, pede para vocês olharem como que fica o número 236, que é o valor do vestido, no material dourado, no ábaco e no quadro valor lugar, tá? Então, vamos representar 236. 200, 10, 20, 30, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 230, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 236. Se fosse o meu material dourado? 100, 200, 20, 30. Vou colocar aqui em cima. 200 e 30. E os 6, como que eu faço, tia? 6 unidades, pequenininhas. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na hora de colocar no quadro valor lugar, como que ficaria? Na unidade, 6. Na dezena, 3. E na centena, 2. 236. E a partir disso, vocês têm um desafio para fazer lá na página 8, tá bom? Então, vocês vão fazer esse desafio e a tia Lê vai dar a resposta para vocês na próxima aula, tá ok? Um beijo e a gente vai também fazendo a decomposição dos numerais, tá bem? Um beijo e fiquem com Deus.